Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Bom pessoal, tô improvisado nesse cenário que você sabe que eu tô de mudança, então por enquanto os vídeos vão sair nos locais um tanto quanto esquisitos. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre um recente lançamento da Geektopia, que é o Godzilla, material em capa dura, bem legal. E também vou mostrar pra vocês como participar de um sorteio do mesmo lacradinho. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço. Se você não é inscrito no canal Gakizaço, se inscreva, já curta, comenta, compartilha o vídeo. Participe nas nossas redes sociais, tem grupo lá no WhatsApp, no Telegram de classificados, de bate-papo sobre quadrinho e o que a galera gosta ou de promoções. O convite vai tá aqui embaixo. Bom, então tá aqui pessoal, o Godzilla, da editora Geektopia, o maior monstro da história. Uma capa bem legal, ó. Uma imagem do Godzilla, do protagonista. Tem meio que um relevo aqui no personagem. Só dá pra sentir aqui, quando você passa a mão. Tem um verniz aqui também, no Godzilla. Um lateral em capa dura. Vamos ver a lateral dele, olha aqui a lateral. Bem bonita também, Godzilla o maior monstro da história. Aqui as costas, a gente vê o que compila esse encadernado. Reúne as edições 1 a 6, com prefácio de Maurício Muniz, grupo Novo Século. Aqui nas costas, a gente vê ao fundo também, algumas outras criaturas, além do Godzilla, que tá em destaque na capa. Aqui nas costas, outras que aparecem também no quadrinho e são bem importantes. Tem 160 páginas. Serão ao total 2 volumes. Roteiro por Duane. Não sei pronunciar, mas é Siversensky. Essas coisas aí. Ele é escritor policial americano. Ele já fez X-Men, Juiz Dread, entre outros personagens. E a arte Simon Gain. Então vamos abrir aqui, ó, uma imagem legal com uma sombra aqui na guarda do Godzilla. Vem um marcador de página também. Aqui as costas. Com uma propagandinha, o Instagram, etc. Então vamos abrir, olha só que da hora. Essa imagem do Godzilla soltando esse raio pela boca. Aqui quem faz parte, né, do roteiro, da arte, letras, edição, cores também. Imagem bem impactante. Temos essa introdução aqui, muito boa, um texto espetacular com toda a trajetória do Godzilla. Nas telinhas, nos games, nos quadrinhos. Tem toda a história, desde a sua criação até os dias de hoje. Com os filmes, né, mais marcantes também. Olha que foto espetacular aqui com o Godzilla. Um ser humano bem do lado. Então tem a trajetória, ó, nos games, no PS4, desenho. Nem sabia que existia. Então com essas páginas iniciais você tem um apunhalado geral dessa criatura monstruosa. Um texto muito bom mesmo. E já começa aqui o quadrinho direto em cores, como vocês podem ver. Aqui na história a gente vê um mundo onde os seres humanos, eles têm um pequeno probleminha. Diferentes criaturas gigantes aparecem destruindo tudo. A HQ, ela vai focar num grupo que tá combatendo elas. O mais legal é que cada membro desse grupo tem uma história no passado com certa criatura. Meio que um desejo de vingança. E o protagonista é claro que vai ter a sua rixa com o Godzilla, que é esse carinha que vocês estão vendo aqui. Então o quadrinho ele não foca só no Godzilla, mas também nas outras criaturas e as suas histórias, né? Por trás dela, desse desejo de vingança, entre outras coisas. Tornando aí mais um atrativo pra sua leitura. Não fica só aquela mesmice do Godzilla. É uma leitura rápida, uma bela aventura pra quem é fã de monstros gigantes, destruição, etc. Foi uma grata surpresa, de verdade. Quando chegou esse quadrinho aqui eu pensei que ele fosse ser meia boca, mas curti demais. Vou pegar o segundo volume pra fechar o título, sem dúvida. Ponto positivo aí pra Geektopia. Geektopia. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui ao final. Não, senão eu vou mostrar. Tem uma capa só e aguarda. Tá aí, galera. Godzilla, o maior monstro da história. Recomendo. Bem, agora como fazer, né? Pra poder participar desse sorteio do Godzilla. Um lacradinho que vai ser mandado aí pra sua casa. A regra é bem simples. Você deve ser inscrito aqui no canal do HQzaço. Dá uma seguidinha também lá na Geektopia, que eu vou deixar aqui o arroba deles. No arroba HQzaço no Instagram. E você deve comentar aqui embaixo qualquer coisa aí com a hashtag HQzaço. Qualquer coisa sobre o Godzilla, o que você espera desse quadrinho. Sei lá, o que você merece ganhar. Eu vou fazer um sorteio. A data do sorteio vai estar aqui embaixo também. Então, dê uma visualizada aí. Uma lida na descrição do vídeo. Que vai estar a data do sorteio. Vai ter as regras do sorteio, né? Quando vai ser feito corretamente. Boa sorte a todos aí, galera. Que vale a pena, sim, você ter na coleção. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comentem aí abaixo o que vocês acharam desse lançamento de Godzilla. Também fiquem atentos às regras, né? Pra poder participar desse sorteio com a data. Vai estar tudo escrito aqui embaixo também. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho